Olá, tudo bem com você? Estamos estudando aqui já há alguns meses o livro O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente, edição missionária está aqui, que dentro de algumas semanas, poucos meses, nós vamos distribuir. 2023, 2024 serão anos de distribuição do livro O Grande Conflito em massa, em todo o planeta. Eu quero convidar você a participar desse projeto, não só distribuindo o livro, mas também lendo, estudando o livro. Eu estou relendo, não sei quantas vezes já li este livro e todas as vezes em que eu leio eu fico impressionado, com a clareza de ideias, com o conteúdo rico que o livro traz e mais do que isso, com os convos que ele faz a nos aproximarmos de Deus e de sua palavra. É um livro que vem transformando vidas ao longo da história. O primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr., foi convertido graças à leitura deste livro, em alemão, Der Grosskampf, O Grande Conflito. E de lá para cá, de 1890, 95 para cá, muitas e muitas pessoas têm tido a vida transformada pela leitura deste conteúdo, deste livro. Eu quero convidar você, que está assistindo aqui a minha série, mais ou menos um vídeo por semana, eu tenho postado aqui no meu canal, que você também leia o livro. Não só acompanha aqui os vídeos, compartilhe também esses vídeos, mas também leia o livro por si mesmo, faça ali suas anotações, sublinhe os trechos que mais lhe chamam a atenção. Isso é muito importante. Quando formos às ruas, aos comércios, às casas, encontrar amigos, colegas de faculdade, de escola, e presentearmos as pessoas com esse livro especial, nós faremos isso com muito mais convicção, se conhecemos o conteúdo. Então, aproveite este tempo para estudar o grande conflito. O capítulo que vamos ver hoje, neste vídeo, é o 16, que tem como título América. Até aqui, Ellen White vem analisando a reforma protestante em vários países ali na Europa, os resultados dessa reforma, a oposição a essa reforma, também vimos ali quando estudamos sobre a Revolução Francesa, conteúdo riquíssimo, um banho de história relacionado com a Bíblia, com a teologia. E aqui, então, o livro fala sobre, neste capítulo, sobre a América, o local para onde pioneiros foram para buscar ali uma vida melhor e, principalmente, para terem liberdade religiosa, coisa que na Europa estava complicado. Eu vou ler aqui alguns trechos, como sempre tenho feito, e convido você depois a ler todo o capítulo no seu livro. Embora a igreja anglicana tenha rejeitado a autoridade e o credo de Roma, aceitou em sua adoração muitas das cerimônias católicas. Circulava a alegação de que as coisas que a Bíblia não proibia não eram más em si mesmas. A observância dessas cerimônias teve a tendência de estreitar o abismo que separava as igrejas reformadas de Roma e algumas pessoas alegavam que esse processo ajudaria os católicos a aderir à fé protestante. Roma começou a exigir o que Deus não havia proibido e acabou proibindo aquilo que ele explicitamente requeria. Olha que paradoxo aí, né? Roma começou exigindo aquilo que Deus não havia proibido e acabou proibindo aquilo que ele explicitamente requeria em sua palavra. Aqui ela fala um pouco mais sobre a igreja anglicana, também fala dos puritanos. Os puritanos eram caçados, perseguidos e presos. Não conseguiam ver nenhuma promessa de dias melhores. Alguns, enquanto tentavam encontrar refúgio na Holanda, foram atraídos, foram traídos nas mãos de seus inimigos. No entanto, a perseverança deles finalmente foi recompensada e encontraram um abrigo nas amistosas praias dos Países Baixos. Quando a mão de Deus parecia apontar para que atravessassem o mar e se dirigissem a uma terra na qual poderiam fundar um governo para si e dar aos filhos a herança da liberdade religiosa, então, dos Países Baixos para a América, né? Eles seguiram adiante no caminho que o Senhor conduziu. Perseguição e exílio abriram caminho para a liberdade. Tão perseguidos foram os puritanos ali, na Europa, que eles resolveram, então, empreender essa aventura de cruzar o Atlântico e vir parar aqui no continente americano. Com essa intenção, os peregrinos partiram da Holanda a fim de encontrar um lar no novo mundo. O pastor John Robinson, e ela, então, fala um pouco sobre essa figura, esse homem de Deus aqui, o John Robinson, em seu discurso de despedida, disse aos exilados, abre aspas, recomendo-lhes perante Deus e seus benditos anjos a não me seguirem além do que seguir a Cristo. Belas palavras, né? Sigam Jesus e me sigam se eu estiver seguindo Jesus. Se o Senhor lhes revelar qualquer coisa por outro instrumento seu, estejam prontos a aceitá-lo, assim como sempre estiveram dispostos a aceitar qualquer verdade de meu ministério, pois eu tenho grande confiança de que o Senhor tem mais luz e verdade que ainda surgirá da sua santa palavra. Que interessante aqui, o Robinson, ele não age como alguns reformadores, líderes reformadores ou seguidores desses líderes que foram até onde seus líderes avançaram e não foram além disso. Acabaram se tornando luteranos, calvinistas, seguidores desse ou daquele líder e, repito, não avançaram além das descobertas de seus líderes espirituais. John Robinson diz o seguinte, estejam atentos, sensíveis a novas revelações que Deus trará. E, de fato, na América Protestante, alguns bons anos depois, eles terão realmente, os cristãos ali terão mais luz e vão receber, muitos deles receber de bom grado essa luz, porque tinham esse espírito da reforma, do só da escritura, de uma atitude bereana de investigar na Bíblia aquilo que iam ouvindo e aprendendo. Diz mais aqui o John Robinson. Da minha parte, não poderia me sentir pior diante da condição das igrejas reformadas, que agora não vão além daquilo que a reforma lhes trouxe, como eu acabei de falar. Os reformadores, ou melhor dizendo, os luteranos não conseguem ir além daquilo que Lutero viu. Os calvinistas permanecem exatamente onde foram deixados, por aquele grande homem de Deus, que ainda não conseguia enxergar outras, todas as coisas. Embora esses líderes fossem luzes acesas e resplendentes em sua época, ainda não compreendiam todo o conselho de Deus, mas, se vivessem em nossos dias, estariam tão dispostos a aceitar a luz adicional quanto a luz que primeiro receberam. Esse é o espírito da reforma. Continuar aprendendo, investigando a palavra de Deus e dando valor à nova luz que Deus dá, que, claro, nunca contraria a luz da sua palavra, a luz concedida anteriormente pelo Espírito Santo, mas a compreensão tem que ser progressiva. O conhecimento tem que avançar. Lembrem-se da promessa e aliança que fizeram com Deus e uns com os outros de aceitar qualquer luz e verdade que chegar a vocês da sua palavra escrita. Com isso, porém, imploro que tomem cuidado quanto ao que aceitarão como verdade, comparando e ponderando com outros textos bíblicos da verdade antes de aceitar, pois não é possível que o mundo cristão tenha saído tão recentemente de densas trevas anticristãs e já tenha encontrado plena perfeição de conhecimento assim, de repente. Como esse homem era sábio? Veja, o mundo cristão saiu das trevas do papado, de um período de nenhum conhecimento bíblico e, de repente, a luz começa a brilhar e já sabem tudo. Não, eles tinham que prosseguir estudando a Bíblia e atentos também para os falsos ensinamentos. Esse apelo de Robinson, ele vale para nós hoje em dia também. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo, não é porque você nasceu num caminho ou no outro, numa religião ou noutra, que você não possa e não deva estudar mais a Bíblia a fim de encontrar mais luz que Deus quer lhe revelar. Talvez o próprio fato de você estar lendo este livro ou ter recebido este livro possa ser um indicador, um indício de que Deus quer revelar coisas especiais para você, mas sempre tomando a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Ela deve avaliar todos os conteúdos com os quais temos contato. Tudo que nos chega deve ser pesado, provado pela Bíblia Sagrada. Por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia todos os dias para que você possa ter uma compreensão geral da Palavra de Deus, a fim de provar os espíritos, como diz João, provar as ideias, as ideologias, sempre pela Palavra de Deus. Liberdade de consciência. Assim como os primeiros peregrinos, Roger Williams foi para o novo mundo em busca de sua liberdade religiosa. As pessoas tinham obrigação de frequentar a igreja instituída, sob pena de multa ou prisão. Roger Williams acreditava que obrigar qualquer um a se unir com aqueles que creem de maneira diferente é uma violação aberta dos direitos naturais da pessoa. Arrastar os não religiosos e relutantes para a adoração pública parece simplesmente exigir que sejam hipócritas. Ninguém deve ser forçado a cultuar, acrescentou, ou a apoiar qualquer tipo de adoração contra a própria vontade. Mesmo ali, na América, que no ambiente em que os protestantes queriam ter liberdade, estava já havendo aí um tipo de violação dessa liberdade. E o Williams foi um pregador da liberdade religiosa. É óbvio que ninguém pode ser obrigado a adorar ou não adorar a Deus. É óbvio que ninguém deve ser obrigado a ir ou não ir a uma igreja. As pessoas devem fazer isso livremente, porque assim como o amor só pode se expressar na liberdade, a adoração a Deus também tem que ser dessa forma, com liberdade. Então o Williams pregava isso. Roger Williams lançou as bases do primeiro estado moderno ao reconhecer o direito que todas as pessoas deveriam ter de liberdade para adorar a Deus de acordo com a luz da própria consciência. Seu pequeno estado de Rhode Island cresceu e prosperou até seus princípios fundamentais, liberdade civil e religiosa, se tornarem as pedras fundamentais da República Norte-Americana. Veja como os pilares dessa nação, da nação norte-americana, que seria fundada sobre liberdade civil, liberdade religiosa, eles estavam sendo lançados aqui nesse momento graças a essa visão de homens como Williams, que pensavam, né, bíblicamente, de que as pessoas têm que ter liberdade para adorar a Deus ou não, de acordo com os ditames de sua consciência. Documento de liberdade. A Declaração de Independência Norte-Americana afirma, defendemos que essas verdades são evidentes em si mesmas, a saber que todos os seres humanos foram criados iguais, que recebem ou receberam de seu criador certos direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Constituição garante que o governo não pode violar a consciência individual, abre aspas, o Congresso não fará nenhuma lei a respeito do estabelecimento de qualquer religião, nem proibindo ali o livre exercício da mesma. Então, começou assim, tem sido assim por um bom tempo, mas, como nós veremos ao longo da leitura aqui desse livro, nós vamos avançar aqui mais e mais, no fim da história as coisas serão diferentes, mas não quero aqui antecipar as coisas, nem dar spoiler, como se diz, nós vamos avançando aqui na leitura também, chegaremos a esse momento em que as profecias apocalípticas vão se cumprir e o que era liberdade se tornará, na verdade, opressão. Mas aguarde até lá. Vinte anos após a chegada dos primeiros peregrinos em Plymouth, em 1620, vinte mil haviam se estabelecido na Nova Inglaterra. Vários foram vindo em busca de liberdade, de uma religião sem papa, de um estado sem rei, de liberdade de consciência e culto. A maior garantia de grandeza. Os princípios da Bíblia são a maior garantia de grandeza de uma nação. As frágeis colônias cresceram e se transformaram em estados poderosos. O mundo, então, notou a prosperidade de uma igreja sem papa e um estado sem rei. O Espírito Santo aqui diz mais assim, que desde os dias de Constantino até o presente, a tentativa de edificar a igreja usando o auxílio do estado pode aparentar levar o mundo para mais perto da igreja, mas, na verdade, acaba levando a igreja para mais perto do mundo. Então, o princípio de separação entre estado e igreja deve ser mantido o máximo possível. Não devemos misturar essas coisas, porque sempre que isso aconteceu na história foi ruim. A reforma morreu aos poucos, até haver uma necessidade de quase tão grande de reforma dentro das igrejas protestantes quanto na igreja católica romana nos tempos de Lutero. E aí, ela deixa aqui para o que vem depois, nós vamos continuar aqui estudando, lendo aqui os capítulos. percebendo realmente, né, que mesmo ali na América, com aqueles protestantes livres, a coisa foi saindo dos eixos também, e Deus, é maravilhoso perceber isso, como Deus, desde os tempos de Israel, avançando pela história cristã, as igrejas protestantes também, Deus vai sempre trabalhando com o povo que quer levar a sério a religião, com aquilo que a gente chama de remanescente, e não foi diferente ali nesse tempo de formação dos Estados Unidos da América, e não será diferente nos tempos finais da história deste mundo também. Sejamos esse remanescente, sejamos pessoas que valorizam a palavra de Deus, que levam a sério a religião bíblica e colocam em prática pelo poder de Deus. Eu vou deixar você agora com um pequeno vídeo, de uma vez em que eu estive em Plymouth, fazendo algumas pesquisas por lá, você vai ver ali então o local, né, que marca a chegada dos peregrinos, dando início então à nação norte-americana. Acompanhe esse vídeo e eu desejo a você muitas bênçãos de Deus na leitura do livro Grande Conflito, mas principalmente no estudo da Bíblia, na oração, na comunhão com Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. A cidade de Plymouth, em Massachusetts, hoje com cerca de 60 mil habitantes, é considerada como sendo o marco da história norte-americana. Porque foi aqui nessa praia que em 1620, os chamados pais peregrinos, vindos da cidade de Plymouth, na Inglaterra, desembarcaram no navio Mainflower. Um navio que realmente é um marco histórico também para a história norte-americana, tem ruas aqui na cidade com esse nome e que atualmente tem aqui nessa cidade uma réplica dele, possível fazer visitações e ter uma ideia de como era uma viagem, uma navegação da Europa para os Estados Unidos a bordo de uma caravela. Esse local nos faz pensar também na importância da liberdade religiosa, porque a intenção dos peregrinos ao vir para cá foi se libertar da opressão que viviam na Europa. ali eles queriam servir a Deus, obedecer a palavra de Deus segundo os ditames de sua consciência e não era possível, porque a religião predominante na época os estava perseguindo. Vieram para a América e aqui iniciaram uma nação que se caracterizou desde o início pela liberdade de consciência, liberdade religiosa e de expressão. Infelizmente sabemos que com o tempo, isso está nas profecias, esse tipo de coisa, essa liberdade, ela vai acabar cessando. Mas enquanto isso existe, devemos lutar por isso, para que as pessoas possam ter também a liberdade de servir a Deus de acordo com a sua consciência. Um livro que fala sobre a chegada dos peregrinos aqui à América é este aqui, na trilha dos pioneiros, de Lígia de Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira. Eu quero ler para você aqui um trechinho do que ela escreveu sobre Plymouth e o desembarque dos pioneiros em 1620. Ela escreveu, em setembro de 1620, o Mayflower deixou o porto de Plymouth, na Inglaterra, com 102 passageiros e tripulantes. Alguns, que não tinham dinheiro para pagar as suas passagens, assinaram um contrato com a companhia proprietária do Mayflower, o navio, a caravela, para trabalharem de quatro a sete anos na nova colônia, exatamente aqui, enviando madeira, peles, etc., para a Inglaterra. Cumpriram o contrato sob pena de serem executados. A viagem foi cheia de surpresas e perigos. Após nove semanas sobre o revoltoso Atlântico, no início de novembro, avistaram terra. Na manhã de 11 de novembro, ancoraram no lugar que passaram a chamar de Plymouth, mesmo nome da cidade onde haviam embarcado na Inglaterra. Enfim, a história continua e aqui abaixo você vê uma estrutura que foi erigida em comemoração dos, então, 300 anos do desembarque e ali abaixo existe uma pedra que marca realmente o desembarque dos pioneiros aqui na América. E aí E aí E aí